Bom dia senhoras e senhores, é o seguinte, é vergonhoso nossa estrada que foi feita aqui tem menos de 10 anos se encontrar na situação que se encontra. E a população revoltada fez esse ato de protesto a queimar esses pneus aqui por enquanto, para que sirva de recado, sirva um recado para esses políticos que aqui estão. Nós temos 4 deputados eleitos na nossa região e é vergonhoso essa situação, isso é uma vergonha para esses políticos, fora os políticos majoritários de cada cidade. Então esse protesto é justamente por isso, para que venha alguém ouvir, para que alguém escute o que nós estamos passando aqui. Rapaz, é uma vergonha aqui o que a gente está passando aqui nessa BR, viu, porque os caminhões a gente trabalha aqui direto, todo dia passando aqui, uma buraqueira dessa aqui que não tem mais condição. Todo dia tem que ir para a oficina com os carros aí, é estoura pneu, quebra-mola, tudo. E os políticos não vêem isso em Arco Verde, Tupanatinga, Itaíba e passam aqui todos os dias também e não fazem nada para ajudar a gente. E andam de política agora, com certeza vão vir atrás de voto, mas a população não está sendo besta mais não, viu. Vocês tenham certeza que isso que a gente está fazendo aqui hoje vai continuar se vocês não tomarem as providências, viu, porque a população está percebendo a roubalheira que vocês fazem aí. Quando acabar, a gente é quem paga o pato aqui, paga imposto de carro caro, tudo que a gente compra é caro, manutenção, combustível aí e vocês, a situação da BR aqui, é uma vergonha para vocês, viu. É uma vergonha, o estado de Pernambuco está numa situação dessa, todo dia acidente aqui na pista, carro quebrado, hoje eu saí de manhã para pegar um farelo, já passei por três carros quebrados e um acidente ali na chegada de Buíque. Eu não fiz, eu não participei do protesto, mas tive que ficar esperando junto com os outros aqui, então é apoiar os companheiros, né, todo mundo está sofrendo junto, carro todo dia quebra. E uma vergonha, porque você vê a gente está dali da pedra, já estão ajeitando, e essa daqui é a situação que está, e o pessoal não ajeita. Aí vê se o governador vê, né, a situação aí do pessoal aqui do interior e ajuda, viu. Bom, aqui eu já quebrei o carro aqui, devido a essa buraqueira, e os políticos vêm sair para melhorar, né, e já a gente precisa trabalhar, né. Amém.